E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patoffi, estou aqui com um Dalma tá do meu lado. Qual que é a ideia disso agora? Não sei. Cara, eu tenho uns adesivos de parede que eu tô com preguiça de colar fazia alguns meses e ela enfiou esse bagulho em tudo. Eu tô com uma nave dessa no brioco. Não pare de brincar esse negócio. Gente, eu queria uma tatuagem. Com adesivo de parede, é isso que eu fico indignado. É uma tatuagem mal fácil de fazer, olha que prática, bonita e eu não paguei nada. É um adesivo de parede. Estamos aqui com mais uma corridinha, eu tô com a Patifaria lotando a sala aí e acabei de começar, vamos jogar. E isso aqui entra pra aqueles vídeos de novidades que eu falei e tal e enfim. Se vocês forem legais e simpáticos, ela vai vir aqui mais vezes. Se não, eu vou embora. Ela vai embora, essa é a verdade, né? Ai, ai! Hoje ela já quase foi embora porque eu atrasei pra atender o telefone. Sacanagem. E não tinha vaga, ó, pra variar. Mas sabe o que é pior? O cara da GG que veio aqui me visitar, ele deixou a vaga dele, o Thiago deixou a vaga dele. Ah, legal, você dei pra guardar. Porque eu teria que subir correndo pra pegar o celular. Era melhor você ter deitado na vaga e ter guardado. Tô deitado, imagina se você chega na rua e tem um cara deitado numa vaga. Eu estaciono em cima dele, né? Tem que fazer isso? Na minha rua, eu estaciono em cima do cara. Gente, isso não é muito normal na minha cabeça. Isso não funciona. O quê? É um carro voando. Tudo bem? Mas sabe qual que é a parada? O que aconteceria se o seu carro subisse nesse grau? Se você caísse? O que que ia acontecer? Essa é a pergunta. Caralho, que viado. Eu acho que ele só não ia virar. Alguém falou caralho, viado. É, eu não entendi isso. O que que é isso? É o áudio dos moleques jogando. Eu esqueci de mutar. Tem que colocar na parada. O moleque... A participação dele no vídeo foi... Ah, vai chudê pra quê? Ah, para de me xingar, cruzão. Gente, não tá parando. É que você não deve estar ouvindo, mas o moleque ainda tá xingando eu e a Giovanna aqui no áudio. Eles não sabem. Gente, faz alguma coisa. Normalmente. Que isso? Não, ninguém me xingou. Ele falou que me xingou, mas xingaram ele. Não, me xingou só eu, sim. Ah, justo. Porque eles não sabem que você tá aqui, né? Ah, peraí. Ah, então eles não escutam a gente. Não. Que que é isso, menino? É, mas ele não te escuta aí. Você fala... Se ele escutasse, ela ia ficar quieta. Ah, então ele não escuta. Não, então o que que é isso, menino? Então eu dou a bronca. Isso aí eu dou. Faz sentido. Eu sou o homem. Eu sou o homem. Eu sou a mulher maravilh... Não. Eu tenho que ser o super-homem. Eu queria ser a mulher maravilhosa. Então, eu não consigo me concentrar, porque o menino fica falando. Você tá ouvindo, ele fala toda hora. Eu ouvi duas vezes, mas eram pessoas diferentes, não eram? Não sei, amor. Foi ele que te bateu assim? Na verdade, eu fudi ele. Eu joguei na parede. Porque aqui é assim, Lec. Aqui tem que ser cuzão. Deixa eu colocar a pare aqui. Eu vou arriscar o INC. Você já viu eu tomando o INC? Nunca, né? Você vai ficar muito bravo se eu falar que eu não faço ideia do que você tá falando. Ela não sabe do que é o INC. Eu sou o rei do INC, você não sabe do que é o INC. Então, eu já ouvi isso. As pessoas já me falaram que você é o rei do INC, mas eu não sei o que é isso. INC é quando você toma no cu. Que é INC, entendeu? Sou o rei de tomar no cu. Deixa um nome mais bonito, não? Não. Na real, a gente não sabe. INC é tipo quando você perde a corrida. E você não completa a corrida. Ou seja, você vai eliminado. Ah, e aparece aí assim, tipo, INC. É. Ixi, é o que tudo indica que eu vou tomar aqui agora. Então, você vai ver. Você vai presenciar um INC. Que é o meu título, que eu carrego com muita honra. Eu só posso dizer uma coisa. Ele só é o rei do INC porque eu não jogo. Se eu jogasse, ia ser eu. Mano, mas olha só como... Mas eu dou um azar. Olha isso. Olha o que aconteceu no meu carro. Um cara grudou. Na parte de baixo do meu carro. Que absurdo. Não, sacanagem. Que absurdo. Não, e só comigo acontecem essas coisas. Não. Ele atropela uma pessoa. É, tava ali. Aí, a pista agora. Não prestou socorro, vou avisar. Não prestei socorro. Imagina o cara atropelando GTA, desce do carro e pá. Era o mínimo que ele podia fazer, né? Mas tudo bem. Mas é uma coisa. Eu tô indo bem, amor. Tô só em antepenúltimo na pista. É que é uma pista meio difícil, né? Eu não entendo onde começa. Não determina. Eu também não sei o que tá acontecendo. A real é essa. Eu estou bem confuso. Eu tô bem perdido. Eu não tô feliz com o resultado dessa pista. Mas tamo indo, né? Fica calmo. Cadê? Ah, são duas voltas ainda. Eu vou tomar NC com certeza. Mas, ó. O Ian Vitor aí tá embaixo. É, então. Tem alguém que tá pior do que eu. Era o Ian que tava xingando, eu acho. Até agora. Se pá. Ah, por isso que ele parou de falar? É. Não, eu mutei. Eu mutei ele mesmo. Ah, entendi que ficou em último. Agora vai ficar quieto. Não, eu acho que ele tava reclamando. Tava falando. Pista mal feita. Ah, olha aqui. Eu não vi a rampa. Nossa. Ó, o Ian me bateu. Tá uma beleza. Ah, por favor. O que que é isso? Eu tô péssimo. Desculpe. Vamos treinar mais? Vamos? Vamos? Nossa, filho da puta. Sério mesmo? Eu tenho que ler isso o dia inteiro. Agora minha namorada tá me cornetando. É brincadeira. É bom. Porque sabe quando você tá assistindo o jogo de futebol? Uhum. É, eu não. Mas enfim. E aí você quer falar pro jogador o que ele tem que fazer? Sim. Eu torno isso realidade pro seu público. Sério? Tipo agora. Ganhe. Ganhe. Porra. Agora eu vou ter que fazer mais. Patifa, é só entrar ali, meu. É só fazer isso. Aff. Nossa, ganha dinheiro pra fazer isso o dia inteiro. Mas sabe o que é engraçado? Quando eu tô jogando, parece que fica fácil, né? Porque ele fica daqui. É só acelerar. É só fazer isso. É só comer bolinha. É só... E aí, meu? Mas é só acelerar. Se eu falei que é só acelerar, aí é só aconagem. Porque aí é só acelerar. É só apertar o botão. Jogar com o meu dedo, ninguém quer. Não. Ninguém quer. O tanto de piadoca que isso aí vai trazer. Ah, olha isso, parceiro. Aí, ó. Me disse. Já era. Não, já... Eu tô em sexto. Eu melhorei minha colocação. Eu acho que a gente tem que trocar. Eu jogo, você comenta. Puta, mano. Nossa, fechou. Próximo vídeo. Pra fazer isso, eu faço o melhor. Nossa, mano. Tá muito feito o desafio. Sério. Não precisa se você ganha. Eu ia rir muito. Não, eu não ganho. Eu ganho ao contrário. Então, ó. Tá feito o desafio. No próximo vídeo, eu não vou jogar. Eu vou só comentar. A Giovana vai jogar a corrida. E já tá selecionada. É que eu tenho assim na minha cabeça. Se é pra ser ruim, é pra ser ruim mesmo. Não vem com essa de... Ah, vou ficar ali penúltimo. Vou ser meia boca. Não. Que raciocínio de diabo é esse? Você tem que estar sempre ou no começo da lista ou no final da lista. Senão, nem joga. Por quê? Ah, legal. Cheguei quarto. Ninguém liga pro quarto. Ninguém liga. As pessoas vão falar do primeiro e do último. É isso. Ó, fulano chegou em primeiro. Fulano chegou em último. É isso. Mas o quarto vai ser convidado pra participar de novo. Onde isso? No GTA, né? Na vida. Não, na vida não. Na vida não. Ó, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. E o quarto? O quarto não ganha nada. O quarto ficou quase lá. O quarto ganhou uma saroba. Não. Não. Ó, falando em quarto, o quarto acabou de terminar e foi o Ian. Caralho, o Ian terminou em quarto ainda. Você acredita? Ele tava em último e terminou em quarto. Como isso? Ele teve a oportunidade de ter sido o último. Não foi. Ah, 30 segundos pra tomar NC. Talvez você presencie um NC, amor. Vai, vai, rápido. Talvez, amor. Ou não. Faltou um checkpoint. Não me fode, Ian. Caralho, mas tem dois Ian no bagulho. Dois? Sim, tem dois Ian. Ah, por isso que eu não tô falando da RJ. Ah, 10 segundos. Fodeu. Oito segundos. Já era. Eu preciso pegar o checkpoint ali do lado. E agora? Um, três, dois, um. Vai, só. Vai aparecer NCL. Não, não vai, porque eu consegui terminar. Mas eu acho que o Ian tomou o NC. Você vai ver o NC agora, mas não foi meu. Foi o Ian. Tinha dois Yans. Eu fiquei meio perdido com isso. Eu acho que é por isso que tinha tantos nomes, entendeu? Pra diferenciar. Será? Eles são amigos, Yans, da vida real. Eles falam, ah, vamos combinar nomes diferentes. Será? Eu adoro aqueles filmes que tem uma irmã gêmea perdida de um lado e o outro irmã gêmea. Ah, das gêmeas Olsen. Olha o cara que ganhou. É o Adocica. Bonita. Não faz meu estilo. Ó, NC aqui, ó. Com o Martini, o Gustavo. Nossa, chupa com o Martini. Tomara NC, ó. Eles ficam com essa marquinha feia aqui no nome. E eu terminei. Porque eu sou zika pra caralho. Mas você entendeu que eles têm uma marquinha. Você tem o quê? Não tem nada. Gente, é o Ian Salles e o Ian Vitor. São dois Yans. Ah, são dois. Viu? Enfim, a gente terminou por aqui esse vídeo. Se você gostou, se você quer ajudar mais aqui, senta o dedo no joinha, participe nos comentários. E siga ela no Instagram. É instagram.com.br G.I. Moretti. O link vai estar aí na descrição. É isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Beijo. Até a próxima. Fui. Você não fez isso. Fui.